E aí seus doidos, como é que vocês estão mano? Tranquilo mesmo mano? O negócio é o seguinte, deixa eu falar com vocês Manos, eu estou ao vivo agora, todos os dias mano, às 17 horas, às 5 horas da tarde exatamente Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, eu acabei de entrar lá na Streamcraft E mano, se você gosta de um GTA, se você gosta de uma vida de crime E quer colar com nós mano, vem pra cá porque o rolê hoje vai ser insano, demorou? Então mano, só um recadinho mesmo antes de começar o vídeo Mano, vem pra cá Zé, vem pra cá meu irmão É nóis, sério mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal mano E hoje, finalmente aqui eu peguei no primeiro GTR aqui do servidor aqui do Geta, mano Brasilia RP Se você quer jogar com a gente aqui, peço pra você que venha pra cá Eu também faço live todo dia às 5 horas da tarde, beleza? E mano, o negócio é o seguinte, eu pela primeira vez peguei no GTR e nós estamos aqui com o meu amigo Toguro Que é o atual dono do GTR, manda um salve aí Toguro Salve rapaziada, beleza? E como eu sou dono da oficina, e como eu trabalho na oficina, eu tive a oportunidade de pegar esse carro aqui agora, tá ligado? Então, a gente vai fazer um teste com ele aqui mano, eita Ô meu Deus do céu, deixa eu passar aí meu amigo Mano, deu um pão e não aguenta aí Aí, aí ó Aí mano, o que que acontece? Eu vou fazer um teste com ele original, beleza Toguro? E depois a gente vai fazer a tunagem nele completa E a gente vai fazer o teste tunado, beleza? Vamos Vambora Tem que tomar aqui a highway? É, não, eu já sei onde é aquela aqui, ó Ah, então vambora Próxima rua aqui Aí mano, eu quero só ver quanto que ele vai fazer Quero só ver quanto que ele vai fazer aqui de prima, tá ligado? A highway tá aqui, não tá? Ou tá na outra? Tá na outra Dá pra ir ali também Dá pra ir por aqui? Não, mas eu vou por aqui mesmo É bora Olha lá Tô vendo que ela é bem espertinha, né mano? Nossa senhora Olha, você tá doido, mano Vamos lá Vamos só fazer aquele tap top speed Não É pro lado de cá não É a outra É pro lado de cá Era a outra, mano Falei que era a outra, pô Vamos lá Acelerada, acelerada, hein Vamos só fazer o top speed Depois a gente vai voltar pra tonela lá Vamos lá, né Caramba, mano Que viagem, velho Olha Você tá doido, mano Já tinha deixado meus carros tudo pra trás No E olha que tá subindo, hein Tá subindo 330 340 É O meu O meu Subaru pega isso Mas demora um pouquinho Bateu quanto? Hã? Bateu quanto? 330 Só que, velho Ela não bateu 330 agora Ela bateu 330 foi assim Tá ligado? 5 segundos Pera aí Vamos ver Mano, 330 Vamos acelerar isso aqui Vai, meu filho Caramba Que bichalinho Aqui ela vai pegar uns 380 Não é possível, né? 352 370 380 390 É E eu não tenho mais braço pra aguentar não Pera aí 390 E eu fiquei sem braço Eu falei Deixa eu frear Senão não vai morrer Top, mano Faltou coragem? Faltou coragem? Faltou coragem Não foi motor não Faltou foi coragem, tá ligado? Então, meu voice é bugado, cara É aqui do GTA Chega uma velocidade Que eu não paro de te ouvir E é isso Ah, eu sei como que que é isso É tipo um bagulho ali do M Ali, tá ligado? Tenta a cabeça Que eu te falo depois Mano Vamos lá então Tunar essa criança Eita A oficina roubaram a vaga Tá lotada, hein? Ah, tá Tá lotada Não, volta Eu tenho mais uma Descer aqui Volta mais uma Ô, ô mecânica aqui, ô Volta mais um aí Ô, bateu aí, ô Aí, essa aí Help aqui Help, quem tá pegando? Pinta ela de... De cinza Calma, mano Não tô ouvindo, não tô ouvindo Tem muito barulho Preta e azul Não, preto e vermelho, mano E vermelho, vermelho Fala aí, fala de novo, cara Ah, não tem como? Essa daqui, você quer? Essa daqui, só um pedaço Pode deixar Essa Entendeu? Ah, beleza Então fala o seguinte Passa a roda aí pra ouvir Pode passar Deixa só isso, velho Pode passar, pode passar De boa Cheguei, cheguei na frente Tá, beleza Aê, vambora Vamo botar Vamo botar a panda Finalmente Vamo dar uma mexida No GTR Sinistrão Qual? Pode passar Pode passar Vamo lá Vamo lá Primeiro vamo dar uma mexida Na criança Devagar Pode descer Tudo No máximo aí Menos a blindagem Menos a blindagem É, blindagem Essa, 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 isso, 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 isso Eu vou tentar Arrumar um jeito De fazer Os que aqui Coloca um vidro Aí, fumei Ó, já vou fazer o seguinte Já vou Instalar tudo Que precisa Ser instalado Aqui Bonitão Talos do talos Da goiaba Beleza Agora Eu mesmo Eu vou tentar Eu mesmo Colocar aquele tubo ali Pesado O bicho já tá biturbo Eu só vou trocar Os que tá ali Vou botar um de 6,5 kg Pra você Tá bom? Cara, não sei se dá pra colocar Tá pouco, não tá? 6,5 kg Cada um, rapaz Pera aí Deixa eu dar uma cutricada Nisso aqui Aqui, achei Qual? O mais escuro que tiver Poxa, galera Ah, eu tô falando Nunca botei a mão Num bicho desse Valeu, mano Caraca Mas com o meu trauma Vai conseguir uma graninha alta Tem um estranho aí Pois é, mano É muita emoção Você colocou o jaxenão Já no saró aqui É, mano Top, escala Caraca, o motor O motor de escala Que é melhor do que o do meu Aí, eita, mano Pera aí Pera aí Que eu tô fazendo Tô fazendo uns furdunce aqui dentro Agora aqui Tá, beleza Eu peguei as mãos E prestar do Gasparzinho Sabe como é que é Tá, foda mais nada não Ô, galera Vocês patam o MCC pra mim, por favor Não Já que eu já atunou o carro Tudo Aí Ficou uma beleza Agora vamos começar A dar uma chunada nele Como? Você tá pronto então Beleza Pera aí, irmão Deixa eu ir um pouco mais pra frente aqui Eita Eu desliguei o motor Ô, Maicon Oi Maicon Oi É, com o Vale Tuning Não preciso cobrar nada, né Não Você tem que cobrar A parte visual 20 mil 20 mil só? É A parte tuning Que você não compra Que não cobra A parte visual você cobra Beleza? Beleza Beleza Tá, então Deixa eu só dar uma licencinha aqui, Togo Só fazer um negócio aqui Pra dar mais espaço pros meninos aí Aqui Tá, deixa eu fazer os carros Você deixou ele mais baixo possível? Vamos Como a gente vai começar a pintar agora Deixa eu já dar uma limparada nele aqui Passar um paninho Não é, velho Os pneus tá sujo, rapaz Não sei quem andou Fazer rally nesse bicho aí, ó Tira o círculo dele Agora é o... Caramba Agora vai dar pra ver cor aqui Vamos lá Você quer que cor? Põe um azul do Brian pra não ver Azul do Brian? Eita, qual? Do primeiro do quarto filme Do quarto, do quarto, do quarto Do quarto? Ai sim, hein, mano Poxa É, tá Mais baixo do que possível Tá, Bristão já tá pronto Vamos ver Dá pra gente Dá pra gente melhorar o azul do Brian aqui Oh, só uma dúvida Eu tenho que deixar esse vidro Esse aqui, ó Esse aqui é o azul do Brian No caso, esse aqui era o R34, né? Mas... Aham A gente coloca ele prata Numa corzona Que você quer E a gente faz um perolado azul Pra simbolizar o outro lá também Entendeu? Será que fica maneiro? Ah, fica Eu vi um aqui, ó Quer ver? Aqui, ó Calma aí Pera aí Eu acho que é esse Não, calma a dúvida São clarinho Vai dar 11,500 Pera aí, agora Vamos perolar ele Mandar o futuro? Pode mandar Apaga agora Deixa eu ver Se consegue arrumar esse carro já aí Quebrar de ar Se consegue? Se liga nessa pérola aí Como é que ficou? Com certeza Mas ainda não ficou Não ficou aquele Não ficou aquele negócio assim De Pó Tá que eu parei Acho que o Azizão do Brian Ficou melhor Não entendi Pagou a fatura aí Vamos ver Vamos ver Que usou o Brian Pata laranja Outro amarelo Ô, amarelo Ô, irmão O carro é teu? Ô, amarelo Olha que não vai Fica dando pitaco não Que eu saio daqui Que eu saio daqui Mas eu não sei o que eu saio daqui Mas eu não sei o que eu saio daqui Eu te dou um tapa com a mão direita Tu vai conhecer a esquerda Eita Nois Caralho Esse Azizinho Não, e o pior que eu gostei Ficou doido Você gostou também? Aham Caralho Ficou o azul diferenciado Deixa eu botar esse paraíso aqui Vou botar o paraíso Parece o azul da calcinha da minha avó Nossa Nossa Esse cara tá chato, hein, mano Puta que pariu É Deixa eu ver aqui Ô, tem que esperar mais quanto tempo lá fora É, velho Tem que esperar mais quanto tempo lá fora É, daqui a pouco eu já tinha tempo Mano Ó, cheque do cabelo Caralho Olha lá do branco gelo aí Que eu acho que vai ficar massa Quer que eu dê uma limpadinha nele? É, pode dar É, o branco normal Aí, olha o branco normal aí Vê o que que você acha Aí, tá vendo que ele fica mais brilhante? É Não, ficou top mesmo Ficou top Ficou chavoso, mano Ficou chavoso Pode fechar assim Pode fechar assim Pode fechar assim? Pode, pode De roda Ah, mano Que roda, né Não dá nem vontade de mexer na roda Ó, só falar uma coisa de você Tem uma aí em especial Que eu acho que ficaria show Pode ir Põe aí pra não ir ver então Pode experimentar? Pode ir embora Ô, meu Deus do céu Pera aí Caralho, desceram com aquele outro mecaniculado Caralho, caralho Caralho, velho Tem as traseiras do Nismo aqui, mano Cê tá sacanado Caralho 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 Não, não, paro Deixa eu ver os outros aí Ah, mano A Liberte Walk, velho Só que eu tenho que ver se a carroceria tem o restante da Liberte Walk Ah, deve ter Pera aí Pera aí Agora cê Agora cê tá na bosta comigo Nossa senhora, mano Cê tá de sacanagem Eu tô tendo um orgasmo cerebral aqui, doido Oi, Rocket Bunny bagulho Que louco Mano, tem o Teu Liberte Walk inteiro Mas a roda tá pra dentro, velho Não dá pra jogar a roda pra fora, né Eu acho que não, viu, mano Vamos ver se a gente acha que é por aqui Eu acho que não tem, mano No, capuzão com os dois paradinhos em cima Cã de descarga nem mexe Aerofólio, caralho, velho Nossa senhora Tamanho da bicha Mano Só tem esse aí? Não, tem esse 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 E esse aqui Tipo de carbono, hein É Oi, pra mim colocar o carro De carbono não? É, de carbono Bonitinho Nossa É Colocar tudo dele full? Não, filho, mas GTR Que eu não tenho que ligar Não, filho, não tem muita gente falando O GTR foi feito pra aerofólio É, colocar tudo dele full Mas acho que vai ter que tirar esse Liberte Walk aí É, acho que Liberte Walk vai ter que tirar mesmo Todo full Pode deixar o Acho que o outro é mais top, hein Nível Se eu tirar o Liberte Walk tem que deixar isso menorzinho Turbo, transmissão, sustentão, qualquer coisa Porra, mano Puta que pariu Tô nem acreditando Ô, tô nem acreditando Que a gente tem o Liberte Walk na mão aqui É Tá meio o precinho do carro Tinha que dar pra brincar depois, né? É Você quer a frente do Nismo? Com certeza, né? Ou do Liberte? É, lógico Não, não, do Nismo Nismo Caraca Lateral Nismo É, tu já mudou a aparência? É, tem que pôr o quê? Já, tá azul Com preto Vai deixar assim mesmo? Opa, mecânico Agora eu quero trocar as rodas agora Traseiro Tem quantos anos na frente aí, amigo? Acho que é tudo que tá de foda Nó, amigo Tem uma galera Vixe, aí é foda, hein? Ô, eu vou ter que ir ali Já volto aqui E nós tão tendo Aí, ó E o outro ainda tá querendo fugir do serviço, ó Vixe, esses caras é foda Tudo vagabundo Merece bala na bunda Não, pode trocando Pode trocando E aí, mano? Peraí Mano, aqui Esse aqui é o lateral do Nismo Eu tô tentando Um jeito de tirar Te tirar esse Liberte walk Você não é aquele maluco Vai que faz um vidinho pro Red Bull Vai com o Soft Nem conheço esse cara aí Vixe, é Isso É só mesmo É outro assim Que eu saiba Vai ter um Microsoft Pra Red Bull Não, pode botar na película Caramba, véi Ué, você trocou a traseira ali? Troquei, botei a Danismo É, oi Ah O bicho é lindo Mano Eu peguei um Uma pigada Não, deixa sem película Deixa sem película Peraí Beleza Vamos mexer no tipo das rodas Deixa sem Ó Vou te mostrar uma roda Muda mais alguma coisa nele? Que eu acho que parece muito com ele Você me fala o que você acha, tá bom? Como? Deixa eu fechar Tem que mudar mais alguma coisa? Para-choque, aerofolio? Cap? Tem Vai botando aí Vai botando aí então Essa aí? Ah não Não Cara Aerofolio não tem, mano Essa Caralho, velho Puta que pariu Essa aqui Essa aqui Essa aqui é a original deles Tá ligado, né? Essa aí ficou toque também Essa daqui Essa daqui eu já vi um Falando de Narnia mesmo Essa daqui eu já vi um GTR Com ele vermelho Um GTR vermelho Normal Eu tirei foto Com ele Tem lá no Instagram Depois se você quiser ver Arroba o Microsoft Essa roda é massa também Essa é a original zona dele Se eu não me engano Se você olhar aí pertinho Você vai ver Nissan Não deixa assim então Vê se você acha Essa É a original dele Essa daqui O Danismo O Danismo, né? Eu vou lá na garagem Eu troco ainda É aí, ó Eu vou somar aqui Pra ver quanto deu É Também é dele, né? Mas é a outra Que tava também, né? A da Nissan Que você pôs aí Acho que tava mais louca, velho É Essa daqui Essa daqui Eu acho que é Ô, mano Tem alguém dando retorno Aí, puta que pariu Que retorno Falando da puta Oi Oi, parou Olha pra você ver Eu falar e para Não sei se é problema Da minha vista Mas parece que essas rodas aí Diminuiu até o pneu Não Acho que é problema de vista É É É porque o aro dela É mais pra dentro, né? Aqui eu te mostrei O aro é pra fora, tá ligado? Aí tem a impressão Do pneu ser menor É Bota a outra lá, então Vamos fechar com a outra, né? Porque essa nisma aí tem Caraca, volta aí rapidão Original Tá voltando aí Passando uma Valeu Ah, essa aí Essa é a dele Não, vai pra próxima aí que veio Aí Não, pro outro lado, acho Não Eu desci isso Aí, ó A da bordona ali Só quero ver como ela tava Essa aqui que eu te falei Uhum Você gostou dela Ou você quer a outra de baixo? Ô, volta Qual você tava agora antes dessa? Não Para aí Ah, você tá falando A original do carro É A original do carro Que você tá falando É essa aqui, ó É, isso, isso Essa aqui É, eu acho que vai ser Essa mesmo, daí Tá chavosa, pô Você tá louco? Tá, pô Se tem uma faixinha cinza aí Ficou muito louco Maneira Então pode colocar? Vamos fechar essa aí, né? Show Nossa, que graças a Deus Que a oficina tá dando A diminuída da vida O pessoal foi tudo embora, tia Desistindo É Eu foda essas pinças amarelas aqui, né? O que amarelo? A pinça, né? Ah, mas é pouco de um destaque, pô Relaxa Bota um neon amarelo que combina Não Eu curto pinça vermelha, tá ligado? A vermelha Se fosse pra pôr Eu ia ficar muito doido Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que não tem como eu mexer nessas pinças, não Não dá, não dá, não Não dá, não Qual cor se quer ir, mano? Tem não Quer fechar ele no vidro? Coloca o mais preto que tiver É até um pecado Se eu colocar funerzão mesmo Deixa eu ver como é que fica o funerzão Aí, ó Nasce-se, porra Eu gosto de ser visto Na nave dessa, eu gosto de ser visto Põe um mais clarinho, então Um mais clarinho, peraí Se eu não me engano, é a única nave dessa daqui, não é? É a primeira da cidade Ah, para, velho Não, e você tá querendo botar isso E você tá querendo colocar isso no filme Tem que tomar um murro, cara Irmão Aí, ó Deixa assim, vai Não, velho Pra clarinha, filho Fala, é o teu curo que tá aqui, irmão Respeito Bora lá Quando eu coloco essa máscara aqui, então, ó A pessoa me reconhece Ninguém conhece Entra aí Entra aí Bora lá Que eu vou testar ele primeiro que eu sei Você sabe disso Você botou o xenãozão? Eu não Você tá louco Coloca um xenão aí Não, não Um branco É aquele outro Um branco Não, não O xenãozão O xenãozão também fica todo O branco, pô Um das rodas agora Deixa eu botar o xenão aqui Aí, bora Esse negócio de neon não é pra mim também, não Coloquei Se é que eu pare Cara, você vai andar pro meu kill É isso mesmo, né? É, isso mesmo Boa Vai sair em primeira mão, fi Essa daqui Esse vídeo vai sair amanhã Você vai ver Aí sim Primeira Primeira da cidade, fi Vamos lá Caralho Eita porra O que? Pra mim não vai check não Você tá doidão Não, mas não é que ele deu um gás aí Que eu assustei agora Nossa, não Deixa eu escutar o voo disso aqui Pera aí Caramba, velho Meu Deus do céu Jesus amado Bora, hein? Preparado? Vai esticar? Vambora Vamos ver quantos KM vai dar Meu Deus do céu Que isso? Mano, eu vou perder Eu vou perder Tem que ter Nossa senhora Vai, vou tentar Meu Deus do céu Eu tô... Ô mano A bicha anda Eu só tô sem culhão Pra acelerar ela no valor Mano 340 Vamos pegar a KC 340 Mas numa velocidade Assim Surreal, tá ligado? Agora na descida Aqui eu acho que ela vai pegar mais Caramba, velho Meu Deus do céu Eu só tô sem culhão Eu só tô sem culhão Pra acelerar ela tudo 382 415 415 Caramba, mano Foi a 415 E eu perdi o saco O culhão Lá fora Obrigado Você entendeu? Deu 415 E aí na hora que eu tava chegando na cidade Eu perdi o saco Ficou lá na rodovia Entendeu? Ó, os meninos É isso aí Eu falei Pô, mano Bater o negócio do cara É foda Se eu bater É sacanagem Ó A galera falou que deu 432 Eu vi 415 Não cheguei a ver 432 432? Caralho 432 A galera tá falando aqui 432 Beleza? Eu vou até deixar ele aqui fora Pra você Aí Vou passar um paninho aqui Mano Primeiramente Queria agradecer você Por dar essa oportunidade Pra gente no canal Entendeu? Andamos de GTR Você tá louco Pesado E a fatura Eu agradeço o serviço Aí Caramba Jogou bonito Eu que sabe Ficou chavoso Obrigadão Da hora Manos Então a gente vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal É nóis A galera da Streamcraft Pode continuar aí Que a gente vai continuar live E você do YouTube É nóis Valeu E aí E aí Seus doidos Como é que vocês estão Manos Tranquilo mesmo Mano O negócio é o seguinte Deixa eu falar com vocês Manos Eu estou ao vivo agora Todos os dias Manos Às 17 horas Às 5 horas da tarde Exatamente Nesse exato momento Que você está vendo esse vídeo Eu acabei de entrar lá na Streamcraft E mano Se você gosta de um GTA Se você gosta de uma vida de crime E quer colar com nós Mano Vem pra cá Porque o rolê hoje vai ser insano Demorou Então mano Só um recadinho mesmo Antes de começar o vídeo Mano Vem pra cá Zé Vem pra cá Meu irmão É nóis